Olá, seja bem-vindo ao Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou autora do blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Como escolher o melhor concurso para mim? Em regra, o que a gente observa muito quando as pessoas vão escolher um cargo para estudar, um concurso para estudar, o primeiro fator que elas levam em consideração é o salário. E, na verdade, esse fator deve ser não prioridade. É importante? Com certeza. Mas há alguns outros que devem ser observados anteriormente, que precisam ter uma prioridade. Então, por exemplo, é muito importante que você observe quais são aquelas atividades que você gosta de exercer, que você promova um processo de autoconhecimento. Olhe para dentro de você, perceba quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes. O que as pessoas dizem sobre você? Você gosta de ter trato com pessoas? Você gosta de trabalhar em equipe? Você gosta, por exemplo, de lidar mais com o papel? É muito importante que você entenda o que você gosta de fazer para que você comece a pesquisar, dentre os cargos que te interessam, o que se adequa mais a você. Então, perceba, digamos que você odeia lidar com pessoas. Odeia, por exemplo, ter que atender e ajudar pessoas. Não porque você é uma pessoa ruim, mas simplesmente você não gosta. Você gosta de ficar trabalhando ali sozinho, sentadinho, lendo o que é preciso, sei lá, escrevendo uma sentença, alguma coisa, sem ter que interagir muito. Se você, por exemplo, faz um concurso para o INSS, para você trabalhar no atendimento do INSS, como, por exemplo, técnico, analista do INSS, você vai ter ali o contato constante com a população. Então, vai ser um pouco sacrificante para você. Então, antes de você pensar no salário, pense nas funções do cargo, nas atribuições do cargo. O que você vai precisar fazer? Se você não sabe, pega o edital anterior, no edital tem um lugarzinho específico onde ele diz todas as atribuições daquele cargo. Qual vai ser o seu trabalho dia a dia? Procure pessoas na internet que sejam servidores ocupantes desse cargo. Ou então vá no órgão, observe, fique ali, ah, eu quero trabalhar num tribunal. Vai num dia nesse tribunal que você quer, passa o dia ali observando como é que é o trabalho. Você não precisa estar internamente para ver isso. De forma externa, você entrar num cartório, você já consegue observar como é que acontece o trabalho? Isso vai te ajudar a tomar uma decisão muito mais tranquila. Por quê? Muitas das vezes, as pessoas que tomam a decisão observando unicamente o salário, depois que conseguem ser aprovados e tomam posse, começam a entrar num período que muitos chegam até mesmo à depressão. Porque não se enxergam trabalhando naquele local, não gostam do local, não gostam do serviço em si, das atribuições, e aí fica vivendo todos os dias esperando unicamente o dia do pagamento. Só que o dia que o dinheiro cai é ótimo. Só que depois você passa mais 29, 30 dias esperando chegar o dia do pagamento novamente. E vale a pena você trabalhar durante tanto tempo, você lutar tanto, estudar tanto, para chegar, conseguir conquistar aquele cargo. e você se vê infeliz? Se você para, então, num momento pretérito, antes mesmo de você fazer a sua prova, já faz uma análise de quem é você, do que você gosta de fazer, de como você gosta de trabalhar, isso vai te ajudar muito para depois que você for aprovado. Porque as chances de você escolher um cargo que esteja de acordo com as suas habilidades são muito maiores. Óbvio que às vezes a gente acha que vai ser ótimo, que meu sonho é ser juízo é quando você vê a função sendo exercida, você fala, nossa, não é o que eu quero. Tudo bem, mas você consegue diminuir muito a probabilidade de isso acontecer se você faz uma pesquisa anterior. porque senão você vai só no Ah, eu acho que é legal. Muita gente estuda para determinados cargos sem nem saber como é que é o dia a dia. Porque viu que, nossa, esse concurso paga 10 mil. É excelente. Então, pensa um pouquinho sobre isso, faz uma análise, olha um pouquinho para dentro de você, faz uns testes. Na internet tem alguns testes que você pode avaliar seus talentos, seus pontos fortes. E isso vai te ajudar a você se conhecer um pouquinho mais para que você possa tomar essa decisão de uma forma mais tranquila, mais consolidada, mais embasada mesmo. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você tem dúvidas, pode deixar aqui embaixo perguntas sobre outros temas, inclusive. Quem sabe no próximo vídeo eu não estou aqui respondendo a sua pergunta. Então, um beijo e até a próxima semana.